dois golpes muito característicos, que eu gosto bastante, que trabalha ali da média para curva distância, começando pelo cotovelo, as cotoveladas no Muay Thai são muito poderosas, golpes que pegam uma região sem muito músculo, pega essa parte seca do cotovelo, pega muito aqui na têmpora, no rosto, na verdade onde pegar causa muito impacto, corta com facilidade e geralmente surpreende, as pessoas estão muito acostumadas a verem socos, mas nessa distância o cotovelo também encaixa muito bem, passa muito fácil, uma área pequena, pum, no meio do nariz assim de baixo para cima, quebra fácil, em cima, tá bem aí ou tá? Em cima aqui na parte da têmpora, se pegar no supercílio, entra também fácil de baixo numa guarda, o cara, sabe que esse cara com a guarda muito aberta assim, abre a guarda? Você entra o cotovelo, a ponta do cotovelo no rosto, existem ângulos muito variados que você pode usar a cotovelada, inclusive o cara vai me segurar lá, eu consegui criar distância lá lá embaixo, consegui criar distância, não, cotovelada, imagina a ponta do cotovelo pegando a sua cabeça, vai te jogar longe, vai te jogar no chão, vamos entender, dentre muitos dos ângulos que você encontra de uma boa cotovelada, vamos entender um hoje, tá? Existem vários, vamos aprender um. Diagonal para baixo, nessa posição aqui ó, poderia estar aqui, mas hoje usaremos essa ó, você vai ficar na base glútea, olha lá, tá, base glútea, lembre-se da rotação do quadril, vamos bater na direita para ficar mais fácil para cá, parceiro segurando a manopla da jug de lado, você vai fazer esse movimento, sempre para vocês ó, rotação de quadril, como se a gente dá um cruzado, na verdade como se a gente dá um overhand, ó, jogando o corpo um pouco para baixo, joga a mão para baixo e arremessa o corpo para frente, deixando a ponta do cotovelo lá, volta, volta, funciona muito legal no clinch ó, no clinch encaixa legal, volta, e na frente tem força? Tem também, basta girar o quadril ó, volta, 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 é um golpe muito seco, tá, de frente, bum, cotovelo, segurando aqui no clinch, aum, cotovelado, no clinch, aum, cotovelado, um golpe que machuca bastante, cuidado aí no treino. Vamos para o segundo golpe, extremamente poderoso, que se pegar também, destrói, as joelhadas. Um erro muito comum que eu vejo na joelhada é o pessoal dando coxada assim ó, ou assim, perdeu efeito de surpresa. Novamente, é um golpe de mais curta distância, onde você, o chute fica muito próximo, então você opta por usar a ponta do joelho, pega lá na frente do quadríceps. Outro erro comum, fazer isso ó, ficar com o corpo reto, segura, tá? Fazer isso ó, ruim. Ou você tem que já tá próximo, ou você tem que tá clinchado, tá? É na média pra curta distância, não queira dar as joelhadas aqui, em regra não é a melhor distância. Vamos lá clinchar, tô lá clinchar, vou puxá-lo pra frente, vou jogar o meu quadril ó, vou arremessar o meu quadril, vou veja, volta, não é isso. Olha o meu quadril, um, eu mando o quadril de lado pra vocês, clinchei, um, quadril, clinchei, um, quadril, eu entro o meu quadril. Sem regra, como nós usamos no cravagá, pode ser lá no testigo ó, um, cravagá, um, cotovelado, fim de combate. Com regra, você pode virar boca de estômago, um, boca de estômago, aqui na lateral da costela, um, lateral da costela, corpos poderosos, se pegar em cheio, quebra uma costela com muita facilidade, se pegar embaixo faz uma gemada mais fácil ainda, tá? Faz uma cravectomia, mole, mole.